Tem glória Groove Ih, alá, olha o que é que cê fez Me acendeu, puxou, prendeu, passou outra vez Ih, alá, ó que situação Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão Você quer dar uma, não quer andar dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixei embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane abandonada Me sentindo seda na pô Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro Gasco Me sentindo seda na pô Eu tinha tudo pra ser planta e mais tu me botou de lado Me sentindo seda na pô Então vai curtir sua brisa pra lá Eu quero alguém pra me priorizar Não vai mais conseguir me enrolar Eu mereço mais que segundo lugar Você quer dar uma, não quer andar dois Você me enrola, me aperta, aguarda pra depois Deixei embolada, eu já tô bolada Presa na sua teia, Mary Jane abandonada Me sentindo seda na pô Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro Gasco Me sentindo seda na pô Eu tinha tudo pra ser planta e mais tu me botou de lado Me sentindo seda na pô Não era bem o que tu queria, mas até que eu dou pro Gasco Me sentindo seda na pô É, eu tinha tudo pra ser planta e mais tu me botou de lado Canta bem lindo assim Seda, seda, seda na pô Seda, seda, seda na pô Seda, seda, seda na pô Seda, seda, é com você, vai! Tá lindo! Seda, seda, seda na pô Seda, seda, seda na pô